Prontinho galera, dois programinhas que o Bigtoro gosta e recomenda para vocês é o Discord e o Candelive Mas eu não indico nenhum dos dois a vocês instalar pelo repositório oficial Por que Bigtoro? Em total frequência eles estão sofrendo sempre atualização O Candelive mesmo se você não sabe, o Bigtoro gosta de fazer os vídeos e exportar em arquivo move O que é arquivo move Bigtoro? Arquivo move são arquivos de vídeo com fundo transparente Em outras palavras são vídeos em PNG, igual imagem PNG que a gente encontra na internet, sem fundo Se a gente instalar pelo repositório oficial, tanto faz no Open Source ou no Manjaro, nenhum dos dois vai funcionar Ele é um bug que eu acho que está tendo ou no programa, ou no kernel, ou no sistema Atualmente esse programa Cadelive só funciona bem no Fedora Feito isso eu vou instalar via Snap O que é Snap Bigtoro? Snap é como se fosse programas portátil Tem um RTT na comunidade aí, porque o Snap é no caso é do Ubuton Então eles veem como o Ubuton o proprietário de tudo No lugar do Snap aí, se eu não me engano, está o Flash Hub Que no caso é universal Mas ao instalar pelo Flash Hub, vai dar o mesmo erro Então o Candelive não consegue exportar vídeos de fundo transparente E o Discord, depois de algum tempo, nas suas atualizações, só fica rodando sem funcionar Então para vocês não ter dor de cabeça e ter o sistema enxuto e concreto aqui A gente vai instalar tudo via Snap A primeira vez que a gente vai instalar via Snap, galera A gente vai botar aqui o repositório, tudo certinho Mas depois, se você quiser instalar algum aplicativo É só vocês colocar sudo, snap, install e o nome do aplicativo Eu vou dar um exemplo Discord, Candelive, Gimp, Enscape Então é tudo prático Eu não aconselho vocês a usar muito Snap Porque deixa o sistema mais lento É como se fosse um programa portátil Tu clica para abrir, ele demora um pouquinho para abrir Então eu só recomendo esses dois programinhas aqui O Candelive e o Discord Por causa dos seus bugs Então sem demora, vamos fazer a instalação aqui Primeiramente a gente vai copiar aquele velho link Chegar no terminal da gente Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês Colar e dar um enter Aqui vai pedir a senha de root A gente segue com o mesmo processo Aqui pronto A gente já está com o repositório ativado do Snap Lembrando, se vocês querem conhecer um pouquinho mais do Snap Eu vou deixar o link aí também na descrição E tem uma lojinha com todos os programinhas compatíveis O segundo comando que a gente vai pegar aqui É a chave de autorização A gente vai copiar e fazer o mesmo processo E dar um enter Aqui ele já reconheceu os repositórios A gente só aguarda mais um pouquinho Que ele está fazendo a atualização Para ver se não vai ter nenhum erro de Snap Tudo ok até o exato momento Pronto A gente vai copiar agora o terceiro comando E fazer o mesmo processo Só ctrl c e ctrl c Ctrl c e ctrl v Agora a gente vai para o quarto programinha E faz o mesmo processo Só sair colando aí E dando um enter E sim para tudo Aperta um S E entre novamente Aqui ele já está baixando o primeiro pacote do Snap Pode demorar um pouquinho galera Os programas Snap geralmente também São maiores que todos os programas normais Acho que é porque eles contêm Todos os processinhos e os arquivos faltantes Vamos dizer assim Igual os nossos joguinhos pelo Lutra Todas as DLLs faltantes Ele empacota tudo Numa pastazinha só Aqui deu tudo certo A gente vai dar agora Um sudo system Snap Vamos para o quarto comando Agora a gente vai para o quinto comando Vai copiar E fazer o mesmo processo Colar Tudo ok Agora a gente vai para o sexto comando Dá um colar e um enter Agora a gente vai para o outro comando Dá um colar e dá um enter Agora a gente vai para o penúltimo comando Instalar a lojinha do Snap Aqui ele vai fazer instalação novamente Só tem um pouquinho de paciência galera Ele vai preencher todo o download aqui Está em 2% Eu vou acelerar o vídeo aqui Para não ficar tão longo Prontinho galera Demora um pouquinho Vocês tem que ter uma paciência mesmo Agora a gente vai instalar o Discord Via Snap Deixa eu copiar o Discord aqui Dá um colar Dá um enter Lembrando que a gente ainda não vai abrir A gente vai fazer só a instalação aqui Do Discord e do Kandelive Aí a gente reinicia E depois abre os dois programinhas Vou clicar aqui agora no Discord Esperar fazer a instalação E volto também quando terminar aqui A conclusão Para o vídeo não ficar tão longo Prontinho galera Discord instalado A gente vai para o segundo programa No caso o Kandelive E dá um enter Novamente Eu vou adiantar também novamente aqui Para o vídeo não ficar longo Prontinho galera Terminado aqui A gente vai seguir Com mais instalação dos dois programinhas aqui Um é o Spotify A gente vai copiar novamente aqui Dá um colar E um enter Aqui vai pedir a nossa senha de root Vamos fazer o mesmo processo Lembrando que eu vou dar uma pausa aí Para adiantar o vídeo E já volto com o final da instalação Prontinho Spotify instalado Lembrando que a gente ainda não vai abrir Os programinhas galera A gente só está fazendo a instalação Após o reinicio A gente A gente abre os programinhas Eu vou instalar aqui Eu vou instalar agora aqui O famoso Only Office É o Office que eu lhe indico Mais atual Por Lutris Mas também aqueles que gostam Do Microsoft Office Eu vou botar aí na descrição O original E o similar Também Caso vocês não gostem Do Only Office Vamos esperar aqui Agora só o final Da instalação Prontinho galera Programinha já instalado Agora eu vou fechar Tudo aqui E reiniciar Para a gente ver Se os programas estão funcionando Corretamente Então aguenta aí Que eu já volto Agora a gente vai ver Se os programinhas Funcionaram Corretamente Primeiro que eu vou digitar aqui Como a gente instalou lá Foi um KD Live A gente vai clicar aqui Para abrir Lembrando galerinha Que ele demora um pouquinho Para abrir Por se tratar de programas Empacotados Feito isso aqui A gente vai clicar aqui No maisinho Eu mesmo não gosto Desse tema escuro galerinha Só a gente vir aqui Configurações Vai ter aqui Temas e cores Eu uso O Bruise Esse tema Clarinho Aqui se vocês quiserem Vocês podem clicar Com o botão direito E botar Fixar No lançador Feito isso Vou chegar Só ele para cá Para ficar pertinho Do Screen Record Então Funcionando Certinho Um outro programa Que a gente instalou aqui Foi Spotify A gente vai clicar Para abrir aqui E vamos ver Se vai funcionar Certinho Spotify Novamente Funcionando Eu só vou fazer Aqui o login Com a senha E já volto Prontinho galera Spotify Tudo funcionado Eu vou colocar aqui Também No lançador Aqui Galerinha Está um mistério Se vocês pedirem Ou aparecer Assim Cadillite Para vocês botarem Segurança E chave Em hipótese Nenhuma Vocês botam A senha Disse aqui Senão ele vai ficar Bloqueando Sempre O seu Sistema Aqui a gente Não vai botar No clássico Vai dar Um Concluir Mas aqui Ele vai pedir A senha No lugar De pedir A senha Aqui A gente Não digita Nada A gente Só vai dar Um Ok Feito isso Aqui A gente Vai dar Um Yes E você Está livre Dessa mensagem De toda hora Ficar pedindo Senha Isso aqui Acontece muito Quando a gente Usa O Google Chrome Ao abrir O Google Chrome Ele ia ficar Naquele negócio Toda hora De lojinha E senha Continuando Aqui A instalação A gente Fez O Spotify Um KD Live Agora a gente Vai ver Aqui O Office Lembrando Que todo Programinha Aqui Demora Um pouquinho Galera O Office Também Aqui Está funcionando Tudo Certinho Vou clicar Aqui Para vocês Verem Documento Abrir Está tudo Certinho Já está As fontes Do Windows Que a gente Já instalou Tudo Certinho Arial Black Times E tudo Reconheceu De boa Eu 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 Ele Parecido Muito Galera O Word Excel E Power Ponte Eu Não sinto Falta Nenhuma De Usar O Word Excel E Power Ponte Usando Um O Office Office Mas Aqueles Que Gosto Necessita Do Office Eu Vou Deixar Aqui Também Na Descrição Para Vocês Deixa Eu Só Terminar Aqui No Caso De Concluir O Programa Que O Último Programa Que Falta É O Discord Lembrando Que Ele Demora Um Pouquinho O Discord Galera Com Não Ocorre Esse Erro Ele Vai Estar Sempre Atualizando Normalmente Aqui Eu Vou Entrar Só Vou Botar Assim Aqui E Volto Já Prontinho Galera Discord Ativo Vou Fazer O Mesmo Processo E Fixar Vou Fechar Aqui E Fechar Aqui Agora Vamos Seguindo Para Instalação De Mais Programas